Ana, o que você fez, Ana? Foi aqui debaixo. Já estragou a café inteira, ó. Já... Ana. Deu super ruim. Eu tô passando a rua. Isso é Boracona Laysa. Hiiii, Gorgeous! Eu sou Ana Laysa e o Fê tá aqui comigo. E aí, o Laysa e a Sabela bonita. Vê lá! Vê lá que você... Ô, Rogério, olha pra cá. Tudo bem? De manhã ainda, por isso que eu tô com o roxo inchado e o Fê também. Vai ver. Mostra o roxo inchado. Tchan! E a gente tá muito empolgado, Laysa. Sabe o que acabou de acontecer? Acabou de chegar a primeira compra da Mansão dos Sonhos. E ela tá aqui, ó. Chegou agora, Laysa. Tá pesado, tá bem pesado. E são essas duas caixas que acabaram de chegar. A primeira compra e já já eu mostro pra vocês. E o Fê vai levar os barris de lixo. Hoje foi o dia de lixo e a gente vai levar o lixo embora. Sabe o que eu vou fazer? Põe aqui em cima. Vamos ver se a gente consegue carregar. Vou pôr aqui em cima. Acho que vai ser uma boa ideia. Quem vai carregar, você ou eu? Tem dois, ó. Ah, tem dois aqui. Eu carrego esse aqui e você carrega aquele de lá. Sabe por isso colorido? Tem mais a ver com a Rainha Unicórnio daqui? É, Rainha Unicórnio. O lixo tá lá em Unicórnio. Tá bom. Vou dividir tudo que chegou, ó. Vou colocar aqui. Aí você carregar aquele, eu carrego ele. Opa! E esse aqui são as plantas que o jardineiro corta e corta grama e tudo mais. E a Ana tá doidona correndo com isso. Olha isso, gente. É muita felicidade pra uma pessoa só. É, Mário? Vamos, bora, bora. Vai, pega isso aí. Tchau, Fê. Vai ser corrida. Eu vou ganhar de você. Ah! Morri. Não! 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 Oh, espera. Me espera. Ela é mais esperta, olha. Eu não consigo. Foi a nostalgia que mandou pra Ana. Nostalgia, Ana. É da nostalgia. É da nostalgia. Esse aqui também é da nostalgia. Ah, os dois são da nostalgia. É uma marca muito legal. É uma marca muito legal com várias coisas coloridas, utensílios de cozinha, um monte de coisa. Então o que chegou é de cozinha e é da nostalgia. Obrigada, nostalgia. Ó, vou deixar ali agora. Então deixa eu pegar essa caixa aqui. E vai deixar o lixo aqui porque a gente tá com preguiça de guardar. E o lixo tem que colocar lá atrás da garagem. E vai ficar aí porque eu tô com preguiça. Eu tô com fome. É de manhã, eu tô com fome. Você é zica mesmo, hein? Você é zica mesmo. Abriu. Não consigo. E agora? Quem chegar por último ali é o monaropado. Vai ter que levar uma garota. Vai ter que levar uma garota. Vai ter que levar uma garota. Perdi. Perdi. Ganhou, velho. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou. Tô pesado. Tô pesado. Tô mexendo. Mas antes, ó. A campainha. Ae, a campainha da moção. Chegamos. Chegamos. Eu não aguento carregar mais. Eu quero que você carrega. Porque eu não aguento, Ana. Meu Deus do céu. Tadinho do Fê mexerica. A força dele é desenvolvida pela mexerica. Ou seja, nada. Nossa. É isso. É isso. É isso. Ai. É porque eu não tomei café. Está de manhã. A gente vai tomar café de verdade. É melhor esse aqui fazer um café bem gostoso para a gente, Ana. Entrando na cozinha com a primeira compra. Aaaa! Entrando na cozinha com a primeira compra. Uhuuu! Então, bom. Vamos abrir tudo. Ah! E falando de abrir, Fê. Oi. O seu presente. O que? É mesmo? A Ju me deu, Unis. Esse aqui foi o presente que a Ju, que arrumou o nosso closet, armário, lembra? Então, ela deu pro Feij aniversário. Foi o aniversário do Feij, é 25 de fevereiro. E o meu agora é em abril, tá bom, Ulis? Já sei, já abriu o meu aniversário. Já abriu, happy birthday pra Raio Unicórnio. E aí ele ganhou essa faca aqui. E aí a gente vai abrir. Vamos abrir. Vamos utilizar essa faca, abrir. Vamos, olha aí. Primeiro, utilizar essa faca. Cortar a caixa. Cortar a caixa. Então segurei. Vamos inaugurar. Primeiro presente da mansão. Vocês repararam no detalhe que a faca, ela é holográfica. Eu tô holográfica. Tudo aqui na minha cozinha eu pretendo que seja assim. Holográfico. Tudo holográfico, colorido, arco-íris. É muito afiada, tem que tomar cuidado pra não cortar mal, Ana. Tem que tomar cuidado, Feij. Como eu sou mega desastrada, você abre a caixa. Ela está aqui. Você abre a caixa, vai. Muito bonita, olha. Você consegue ver direitinho o foco? Vai ser muito legal, Feij. Olha que linda. Meu Deus. Você pediu um ovo gigante, Ana? Eu acho que é um ovo com bacon. A gente tá com fome, não é mesmo? Nossa, eu tô morrendo de fome. Vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro. Segura isso aí, segura. É ovo de avestruz, Uni. Se você tá curioso pra ver o que tem aqui dentro e pra dar sorte pra gente... O que será que é isso daqui? Você vai deixar o seu gostei em 5 segundos. Agora, vai, vai, vai. 5, 4, 3, 2, 1... Vai, mostra, mostra o que que é. Nossa, que legal, Ana. É azul, Feij. Olha isso. Meu Deus, nostalgia. Vocês arrasaram. Olha essa cor. Azul pastel. Eu amo. Eu quero que a cozinha fique bem colorida. É um fogão? É um forninho, eu acho, Feij. Forninho? Fagedor de café geral? Nossa, que demais, Feij. Olha, é um forninho que faz café e ainda tem um coisinho aqui em cima de fritar, sabe? Uma frigideira? Como se fosse uma frigideira, assim, uma chapa. A gente tá tudo empolgado. A gente tá muito feliz. Olha, Uni. Os primeiros itens da noção chegaram. Estamos muito felizes. Olha isso. Eu tinha uma chapa. Agora vamos abrir, vamos abrir. 2, 3 horas depois. Olha só como ela é pequenininha, Feij. Olha, ela é toda minizinha, sabe? Olha o tamanho desse forninho. Parece forninho de boneca, sabe? E aqui em cima tem a chapa, que a gente pode assar, qualquer coisa que a gente quiser. E aí veio com a tampa pra você colocar na chapa. Olha que demais. E tem também uma assadeirazinha pra gente colocar lá dentro com o pão. Infelizmente, isso aqui veio quebrado. Eu não sei se foi na hora que eu joguei. Eu não joguei, na verdade. Eu deixei, tipo... Põe um replay aí, editor. Atrás da garagem. E vai ficar aí, que eu tô com preguiça. Eu tô com fome. É com fome. É com fome. A Ana quebrou a parada. Desculpa. Mas sabe que eu tive uma ideia? Dá pra colocar um copo aqui debaixo e a gente pode fazer café. É mesmo, põe assim. É mesmo, porque eu tô sem café. Só por enquanto, até a gente pegar outra dessa daqui. Eu vou colocar uma xícara bem legal. Essa aqui, ó. Essa xícara que você tem. Ah, essa é a minha xícara, linda. Vou colocar aqui embaixo. Olha o Ulis. Cabe aqui embaixo certinho, olha a Ana. Olha o Ulis, que legal. Clube certinho. E essa xícara é a minha predileta da vida. Porque ela é de unicórnio. E vocês não sabem o melhor. Quando cai um líquido quente aqui, esse roxo fica arco-íris colorido. Ou seja, você pinta o seu unicórnio com o líquido quente. É muito, muito demais. E é da minha loja, unicórnio.com. Tem várias canecas mágicas por lá. Inclusive, Fê, o meu café vai ser aqui e o seu vai ser nessa daqui. De panda? Ah, de panda mesmo. Essa aqui é de panda. E quando você coloca o líquido quente, o panda acorda e ela fica inteira branca. Então, ó. Então, combinado. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui. E é uma caneca sua e uma caneca é minha. Melhor eu tirar daqui daqui, Fê, eu não consigo. Vai quebrar, você é destruidora, você vai quebrar mais uma coisa. Não tem nada de vidro, não. É de metal. Vou sair com a cabeça do negócio na mão. Vai, Ulis, vai, força. Vamos! Um, dois, três, e... Nossa, Ulis, a gente é bem desastrado, viu? E aí, vocês escorreram. Pega o papel, pega o papel. E aí, vocês escorreram. Vocês escorreram, nariz, vocês escorreram. Quanto será uma dessa aqui? Dá pra um copo de café? É, um copo de café. E o café é da Starbucks. Eu tô sendo patrocinada? Não, queria muito. Porque aqui em casa nós consumimos muito café da Starbucks. Esse aqui é de caramelo. Olha, Ulis. É muito, muito, muito gostoso. A Ana não está sabendo fazer muita matemática. Não, na verdade, ele quer burro mesmo. Ele quer colocar... O primeiro café vai ficar muito forte, e o segundo vai ficar... Foi mais! Quero café! Foi mais café! Dá-lhe café, Ana Láida, vai! Não, tá vendo por que eu preciso de patrocínio da Starbucks? Ana, o que você fez, Ana? Foi aqui debaixo. Começou a vazar café aqui. Ana, tá comendo. Olha. Tá comendo. Já estragou a café inteira, ó. Já... Ana, deu super ruim. Nossa, Ana, você pôde muita água. O que aconteceu? Muita água. Não deu nada a declarar. Muita água. Você pôde muita água. Olha, Ulis, aconteceu. In, in, in. In, in. Pô, Ulis, caiu tudo aqui. Ai, meu Deus. Eu tô passando a água. É, sim. Você pode ir. Tudo pode acontecer. A máquina novinha, ela quebrou o vidro, e entonou o café. Isso é morar com a Ana Laysa. Olha isso. Ai, gente, é uma concha de feijão. É uma concha de feijão. Pra tentar desafogar o café. E não para, não para, não para não. A água ali, ó. Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Foi mal. Gente, deu ruim pra caramba. Espeitiçamos o café. Ah, eu não sei. E agora? Propriamente já de café tomado. Na verdade, eu não tomei o meu ainda, mas olha o que eu falei com vocês, que a crina do unicórnio fica colorida. Arco-íba. O fringi. Eu confesso que café preto eu não gosto muito, então eu vou colocar um pouquinho de leite de soja que tem ali no seu alvo. Calma aí. O café tá ficando bem legal. A Ana tá fazendo bacon de peru, queijo. Esse aqui, esse queijo se chama... Guda. Guda. Queijo Guda. Guda. E a gente vai estrear o porninho agora. Unis, olha. Olha que legal. Vamos ver como é que vai ficar. E agora eu vou colocar ovo e bacon aqui em cima. Parece que tá fazendo uma casinha de boneca. Café de casinha de boneca. Cozinha de boneca. Eu vou colocar o ovo, olha pra ele. É só jogar assim. É só jogar assim. É muito fácil. Cuidado que eu sou câmera vai vir com a coisa no ovo. Que legal. Mais um, ó. Nossa, tipo, jogando em cima de um prato. E já vai assando. E já vai assando. Você jogou óleo pra... Joguei, joguei. Tudo bom? A gente tá assim, Múria. A gente vai destruindo a cozinha. A gente cozinha. Vé, bonita? Vamos fazer xixi? Vem, Bélia. Vem, xixi aqui, ó. Toma. Vem fazer xixi, papai. Vem. Eu vou abrir pra Bélia fazer xixi. Olha como é que ela gosta daqui de fora. Vai, Bélia. Vai, Bélia. Vai, Bélia. Vai, Bélia. Vem, seu que, Bélia. Ó o morango. Bélia, morango. Vai lá. Vai, Bélia. Vai, vai, vai. Unis, olha. A prainha ainda tá suja. Mas a gente vai limpar ela todinha. E a gente vai mostrar pra vocês como vai ficar o resultado dela limpinha. E a Bélia decidiu o lugar dela fazer o popô dela. Oi. Como é que tá o café? Não precisa virar o ovo. Olha que demais. Ele, tipo assim, ele assa inteiro por causa da tampa. Ah, que legal. E fica com a gema mole. Você gosta sim. Eu gosto com a gema mole. Olha, Unis, eu inventei de fazer uma panqueca aqui também. Vamos ver como é que vai ficar. E agora eu já vou começar a fazer o milkshake. Já coloquei sorvete aqui dentro. Gelo. E esse pozinho aqui, ó. Que é um pozinho de algodão doce. Pra ficar com esse sabor de algodão doce. Então vamos fazer o milkshake. Unis, a panqueca já tá pronta. Parece que deu certo. E agora é hora de fazer o milkshake. Vamos ver, ó. Um, dois, três e... Tô fazendo o milkshake. Milkshake com panqueca. Oi, Unis, vocês lembram do unicórniozinho que sai do ovo que eu mostrei pra vocês da minha loja, unicórnio.com? Que é o ovo de unicórnio. Olha como é que o meu tá. Olha isso. Voltei! Eu coloquei ele aqui dentro dessa água e olha só como é que ele já tá. Olha o nosso unicórnio. Ele nasceu. Olha só como é que ele tá. Que demais. Ele é um baby unicórnio. Ele nasceu daquele ovo ali. Ele nasceu desse ovo aqui. Olha, o ovo já destroçou inteiro. Olha o ovo. Deixa eu ver como é que é abaixo dele. Nossa, que legal. Eu tenho essa parte do ovo. Ele nasceu. Agora tem que esperar ele secar pra gente conseguir ver as cores melhor deles. E pra você que quer ter um unicórnio pra chamar de seu, que nasce do ovo igualzinho o meu, é só visitar a minha loja. Ó, tem vários. E esse mês, qualquer compra que você fizer, você ganha um desse ovo de unicórnio de Páscoa de graça. Mas você pode comprar ele sozinho se você quiser também. Tem de várias cores. Pede o papai que você quer de Páscoa. Ovo de unicórnio de verdade lá na loja da Laisa. Unicórnio.com É, ele tá assim, ó. E além disso, Unis, tem também essas caixinhas de som que chegaram, são novas. São da JBL. Olha que legal, Ana, essa amarela. São caixinhas de som. Eu peguei de todas as coisas, mas na verdade ainda tem a roxa e também a verde. E tem azul também, é verdade. Essa é a rosa, essa é a vermelha e essa é a amarela. E é muito legal porque ela é Bluetooth de bruxo. Ela é Bluetooth, então dá pra você conectar essa caixinha no seu celular e ouvir toda a sua playlist. É nova na loja. Corre pra você ver. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vai lá, Unis. Pega a pai e mamãe pra visitar. Uhul. E olha tudo que eu fiz, Unis. Ficou pronto o milkshake, o meu café, o café do meu do Fê. Eu ainda fiz uma panquequinha ainda. E agora a gente vai comer aqui. Eu adorei esse forninho novo, né, Fê? Sim, muito legal. Muito legal, muito legal a maquininha de fazer milkshake também. Eu fiquei apaixonada com tudo. Muito obrigada, nostalgia, né? E se vocês quiserem mais cores aqui na minha cozinha, comentam o que mais que deve ter aqui. Qual cor que vocês querem, porque eu quero mudar o teto. Mudar o ventilador também, eu quero. Mudar os lustres. Olha ali, tem que ter um lustre bem unicórnio ali. A gente quer mudar esse lustre aqui, né, Ana, também? É, a gente quer mudar esse lustre e colocar um lustre bem unicórnio, bem colorido, bem arco-íris. Pra ficar com vibe de casa da rainha unicórnio. Agora vamos comer, que eu tô com fome, hein, Ana? Vamos comer, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu gostei aí se você gostou e se você quer ver como é que essa cozinha vai ficar. Vai, 5, 4, 3, 2, 1, vai, Ana. Apenas muito aí qual cor que você quer que fique a cozinha. Eu vou mostrar tudo pronto pra vocês, tô muito ansiosa. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Vamos comer! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Agora é a vez de tomar. Prova. Tá muito bom! Tchau, 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 Unis! Tchau, 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 tchau!